E é com profundo pesar que a gente comunica agora o falecimento de Dom Paulo Sérgio Machado, que faleceu aos 78 anos. Ele era bispo emérito da Diocese de São Carlos, em São Paulo. Dom Paulo estava internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio, Minas Gerais, e partiu após uma trajetória marcada pelo zelo pastoral e dedicação à igreja. O Pautas da Igreja vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.